Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu começo em Toronto, a gente vai passar alguns dias aqui, a gente, eu e vocês, então espero que vocês gostem, tô aqui no meu Airbnb agora e estou bem empolgada pra mostrar tudo pra vocês. Tô com essa cara de sono e meio inchada ainda, cheguei ontem, meio dia mais ou menos, passei a tarde passeando e mostrei muita coisa lá no meu Instagram, então se você quer ver mais do que eu posto aqui, também vá lá no Instagram porque tem várias dicas legais, eu fui em alguns brechós e tal que eu quero voltar, tentar voltar e mostrar aqui no vlog, mas se eu não conseguir, você vai lá nos destaques porque tem dicas de dois brechós maravilhosos, um deles era tipo tudo a 10 dólares canadenses, então sério, se você vai lá de brechó, fica a dica. E aí hoje a gente começa aqui na casinha no Airbnb que eu peguei, né, aluguei por esses dias, eu acho que ao total foi 600 reais pra três noites, já dormi a noite passada, hoje é sexta-feira, a gente vai passar o dia juntos e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, que eu sei que vocês têm curiosidade. E se você ainda não fez o seu cadastro no Airbnb, na descrição tem um link, o meu link, onde você pode clicar, se inscrever através dele pra ganhar 130 reais de desconto na primeira reserva, o que é maravilhoso porque se tem uma diária de 200, você vai pagar só 70 reais, então 130 é uma grana legal pra um descontinho. E eu também vou deixar o link na descrição desse quartinho aqui, vou falar bem sinceramente que tipo, a casa em si é bem bagunçada, tem três andares, então aqui é o basement, a gente tá tipo na parte de baixo, né, no porão. Aí tem o primeiro andar e o segundo andar, a cozinha fica lá no segundo andar, então fica um pouco esquisito ter que ficar saindo daqui até lá. E tem vários outros quartos, então ela não aluga só esse quarto, ela aluga vários, eu acho que tem uns cinco ou seis quartos de outros viajantes, então é meio que quase uma pousada, pensão, hostel, não sei, mas aí cada um tem o seu quarto e esse é o meu, vamos lá. A luz é um pouco baixa, tá? Então eu vou tentar abrir um pouco a exposição aí pra mostrar o máximo pra vocês. Essa é a porta, aí pra cá temos essa lâmpada que não tá funcionando, tem dois aquecedores, o que eu achei bem bom, tem esse tapete aqui no chão, porque esse chão ele é de concreto, ó, e daí colocaram pra deixar um pouquinho mais quentinho. Tá fazendo dias bem frios aqui, e aí aqui tem uma pia, adorei essa pia, achei ela muito legal, aí tem uma torneira que eu achei belíssima também, aí eles deixam detergente e enxergam antibucal ali. Aqui são todas as minhas coisas que eu trouxe, suplementos, maquiagens e tal, tem uma chaleira elétrica, o que é ótimo pra fazer café. Aqui tem um espelho, e aqui ela deixa tipo xícara e coisinhas também pra fazer o seu café. Eles também deram uma toalha, então eu tô deixando ela estendida aqui, toalha de banho. Minha mala, e aqui em cima de pallets, ó, tem a cama, ela é bem confortável. Aí tem essa parede bem rústica de pedra. Olha só como o teto é bem baixo, ó, é bem baixo aqui, dá pra ouvir tudo lá de cima, mas é tranquilo. Aqui tem mais esse armário, eu não abri, não sei o que que é. Tem essa estante com livros, e aqui tem uma mesinha que tem essa luz, que tá difícil de ver, né? Pronto, agora ficou mais claro, mais fácil de entender. Tem essa mesa com duas cadeiras, aqui eu coloquei algumas comidinhas que eu comprei ontem, banana, pera, pasta de amêndoa. E essa aqui, ó, em cima da cama, é a única janela do quarto, então eu vejo, tipo, minha mãe não dormiria aqui, porque ela ia achar muito claustrofóbico, mas eu achei tranquilo. É um Airbnb bem no centro, encontrar algo, tipo, super fancy e limpo e etc é um pouco difícil. Então, como eu tava falando, é um pouco caro aqui mesmo no centro. A gente tá numa parte de Toronto, próximo de tudo. Eu consigo ver a CN Tower, aquela torre bem famosa aqui, da rua aqui da frente. Ontem eu andei, tipo, só pelos quarteirões ao redor, e eu já vi muita coisa legal, muita loja legal. A gente tá perto da Queen's Street, que é uma também das ruas mais famosinhas, alternativas. Tem muita loja diferente, loja de tatuagem, loja pequena, local e tal. Então, eu gostei muito da localização. A gente fica na frente da Galeria de Arte de Ontário. E, enfim, eu acho que a localização vale mais do que o conforto e tal, né? E ainda mais que eu tô ficando poucos dias, então eu quero me movimentar com facilidade por aqui. E eu, enfim, esse foi o quarto. Eu sei que ele não é mara, mas ele supri as minhas necessidades. E também dá pra ficar até duas pessoas. Então, essa grana, se a Bruna tivesse vindo junto, teria sido dividida entre elas duas. Continuaria sendo 600 reais, né? Pra três noites, mas aí pra duas pessoas, cada uma pagaria 300. Isso que já dá uma bela economizada. A primeira parada do dia é aqui no Nathan Phillips Square. Quando alguma coisa se chama Square é porque provavelmente ela é uma praça, né? Square é quadrado e é realmente quando tem vários prédios importantes ao redor de um quadrado, de uma praça. O Nathan Phillips Square é onde acontece o show de luzes no Natal, onde acontece e é daqui que saem os fogos no Ano Novo, por exemplo. Essa parte aqui, ó, que tá com essas grades aqui, na verdade no inverno ela vira uma pista de patinação de graça, livre. Qualquer um que tem seu esqui, esqui não, patins, pode vir patinar. E durante o verão ela vira tipo um laguinho com algumas fontes e tal. Eu vim no meio termo, então esse aqui é tipo expectativa versus realidade. Não tem nada aqui, na verdade tem até vários lixos e não tem nada de muito bonito. Até não tem muita gente, só que sempre, em todo lugar tem muito japonês. Em todos os lugares, olha só. Eles vão passar. Ah, passou, passou um, passou do outro. Sempre tem muito japonês e eles sempre andam em grupo, assim. Então é muito engraçado, porque todo lugar que eu vou tem um grupo de japoneses. Eu tô aqui sozinha, mas já mandei mensagem pra Bruna. Não tô sozinha não, tem vários japoneses perto de mim. Porque eles estão em toda parte, assim como os brasileiros. E é aqui na Nathan Phillips Square também que fica o letreiro de Toronto, mega conhecido. Dá pra todo mundo ver e tirar foto. E atrás do letreiro fica a Prefeitura Nova de Toronto. Essa praça aqui, ela foi inaugurada e começaram a fazer esse show de luzes e fogos a partir do ano de 1965. Essa atrás de mim aqui, ó, é a Prefeitura Antiga, a Old City Hall. City Hall, que significa Prefeitura. Então essa daqui é a antiga. E essa aqui, do prédio grandão, é a nova Prefeitura de Toronto. Eu acho muito curioso, porque olha só, todos os prédios, super arranha-céus, todos de vidro. E aí, no meio da cidade você ainda encontra estruturas, né, e prédios como esse da antiga Prefeitura. Imagina uma Toronto inteira, assim, antiguinha. Desse lado aqui também tem vários prédios e ali no meio, ó, tem uma outra estrutura bem antiga. Então Toronto é meio isso, assim, vários prédios antigos e novos. Novos. Fiz uma rápida pausa ali no Tim Horton, que ontem eu postei nos stories que eu fui no Starbucks. Mas daí as pessoas falaram, não, aí no Canadá você tem que ir no Tim Horton, porque é tipo uma rede canadense, né, Starbucks é, sei lá, americana. Então eu fui lá experimentar o café, porque tá realmente frio e aí, assim, eu dou uma esquentadinha. E é gostoso, viu? Mas eu ainda preciso ser sincera. Eu prefiro o Starbucks. Uma coisa boa desse Tim Horton é que, assim, é... as coisas são muito baratas, só que não tem nada vegano. Tipo, tem donuts, tem várias coisinhas de café da manhã, waffle, bagel, enfim. Só que quase nada vegano, só que os preços são muito bons. Tipo, um café e um bagel, por exemplo, dá 4 dólares. O que é ok pra um café da manhã inteiro, né, completo. Então, se você não for vegana, não tiver nenhuma restrição, vai lá, dá uma olhada, porque parece ter várias coisinhas gostosas. Aqui ainda na Queen Street, andando um pouquinho depois que eu peguei o meu café, eu vim parar no Osgoode Hall. Esse prédio que foi construído em 1829, levou 3 anos pra ser construído. É muito bonito, já serviu como uma universidade de direito e também funciona como um fórum, é... corte... É aqui que foram definidas várias leis atuais do Canadá, enfim, é um prédio histórico muito bonito. E você pode entrar sem problema nenhum, não precisa pagar nada. E dá pra dar uma olhada na arquitetura, que é algo que eu adoro, ficar olhando os prédios grandes, eles são gigantescos. E também a galera vem passear com o cachorro aqui, tem tipo um parque, uma praça. É bem gostoso, agora que tá começando outono, então todas as folhinhas estão no chão. E eu adoro essa vibe de outono, assim. Então se você for pra Nathan Phillips Square, aqui do lado tem a Osgoode Hall. Bem tranquilo, dá pra fazer tudo a pé, sair do meu Airbnb a pé, tô fazendo tudo a pé. Porque a gente tá numa região realmente muito central e muito chave aqui em Toronto. Frio! Como eu queria uma informação mais show pra vocês, eu vou ler aqui. Tudo que esse prédio abriga, tá? O Tribunal de Recursos de Ontário, o Tribunal Divisional do Superior Tribunal de Justiça e a Sociedade de Direito do Canadá. E o nome do edifício, ele honra William Osgoode, o primeiro juiz-chefe da província de Ontário. Porque aqui no Canadá é assim, né? Tem várias províncias, tem Ontário, tem Quebec, tem outras tantas. Então, Toronto fica na província de Ontário. Ah, ó, em 1969 a faculdade foi transferida para um outro campus. Mas até 1969 aqui também era uma faculdade de Direito. Tchau, tchau! E continuando nessa área, aqui atrás, quer dizer, aqui, ó, atrás de mim tá a prefeitura antiga. E aqui atrás tá o Eton Center. Não sei se você fala assim, mas é o maior shopping da cidade de Toronto. Tem várias lojas super conhecidas. E a gente vai lá só pra dar uma olhada, não que eu vá comprar alguma coisa, mas eu quero mostrar pra vocês. Pelo que eu vi no Google, as fotos, parece ser uma estrutura bem bonita lá dentro. Então, se você quiser comprar alguma coisa, pertinho da prefeitura antiga vai ter esse shopping aqui. Um detalhe, lá nos Estados Unidos, quando eu tava aprendendo o inglês de lá, é Center, se escrevia C-E-N-T-E-R. Aqui, Center, é tipo CENTRE. Eles trocam as últimas palavras. Isso acontece em algumas palavras, assim, de quando é o inglês canadense ou o inglês britânico. Color. Tem gente que coloca o U no meio. E tem idioma já que não, dependendo do inglês. Só um... Tava pensando aqui, pensei em ligar a câmera e contar pra vocês. Porque parece que tá errado, né? CENTRE. Mas continua tendo o mesmo significado, como se fosse CENTRE, em inglês americano. O shopping é um shopping normal, mas é muito gostoso. Porque lá dentro é quentinho, então se tiver muito frio, vá no shopping. Tem várias marcas legais. Mas se você estiver fazendo uma viagem que pegue Canadá e Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos os preços são melhores. Mesmo que o dólar americano seja um pouco mais caro que o canadense. Eu também passei pelos PEPS, que são tipo uma cidade subterrânea, que eles chamam. E é muito louco, porque eu fui andando, andando, andando. Nada tinha restaurante, daí tinha porta pra ir pro metrô. Tudo embaixo da rua, assim. E super quentinho, super com calefação. E aí você passa por uns corredores e... É como se tivesse realmente uma cidade lá embaixo. Tudo parece meio shopping, assim. Mas é super bem iluminado. Me senti segura, tranquilo. Tem muita gente a essa hora. Então, além disso aqui, da rua em Toronto, aqui em cima, fria. E existe a rua quentinha lá embaixo. Tem vários desses caminhos que ligam um prédio ao outro. Principalmente os mais principais, assim, no subway, metrô e tal. Achei muito interessante. Eu nunca tinha visto isso, mas já tinha ouvido muito falar. Agora vamos dar um rolê aqui por essa rua, que chamam de Times Square do Canadá. A Young Dundas... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, essa é a Young Dundas Square. De novo, Square, porque é mais uma praça, uma rua. Que tem muitas, muitas, muitas lojas. Tem essas conexões para o Path, que era essa cidade subterrânea que eu estava falando para vocês. E tem muita loja. Então, se você curte comprar, curte olhar vitrine, tendência, vem nesse lugar aqui em Toronto, que você vai se amarrar. Tchau! 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 Estão conversando comigo direto, puxando assuntos, querendo saber de onde eu sou e tal E quando eu falo que eu estou viajando sozinha, as pessoas ficam tipo, mas como assim, sozinha? Tipo, sozinha, sozinha? Deu sim, e todo mundo fica... Tanto que na imigração, quando eu entrei no Canadá, o cara me perguntou o que eu ia fazer no Canadá Eu falei que eu ia visitar, é a minha primeira vez e tal E aí ele perguntou assim, tá, mas você está com quem? Eu falei sozinha dele, por que você está sozinha? Por que você está viajando sozinha? Eu falei, ué, não posso, né? Não, eu não falei isso, mas a minha vontade foi tipo, falar isso Mas daí, como o cara era um guarda, eu perguntei Eu falei, ah, porque sim, porque eu costumo viajar sozinha Mas eles acharam muito estranho, o que é uma pena, né? Porque se fosse um cara, ia ser tudo bem viajar sozinha Mas mulheres, todo mundo fica meio... Mas é só isso mesmo, eu queria falar um pouco com vocês sobre isso Porque eu achei bem, sei lá, diferente Ninguém nunca ficou tão chocado por eu estar viajando sozinha, sabe? Ainda mais que o Canadá é super seguro e tal Eu estou adorando, está sendo uma experiência muito legal para mim E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem até pastel de nata, tipo, tem de tudo no mercado. E os preços são bem ok. Eu gosto de visitar, gostei de visitar o St. Lawrence. Esse prédio aqui, ele tá aí desde 1902. Só que o antigo St. Lawrence era um pouco menor, e daí acabaram reformando, mas tá tipo desde 1800 e pouco, assim. Foi um dos primeiros mercados aqui em Toronto. E ele é o número 1 mercado de comida e bebida do mundo, segundo o National Geographic. Então, eu acho que vale a pena você conhecer. Tem as duas partes, tá? Tem a parte de cima, e você desce uma escada e tem mais coisa lá embaixo pra comer e comprar pra levar pra casa, enfim. E aí? Andei mais um pouco e o que eu consigo ver de Toronto é uma cidade grande, só que bem pacata, tranquila, segura. Crianças brincando na rua, no meio do centro, sabe? É tudo muito bonito, a natureza, árvores por todo lado, parques. Agora é o mês de outubro, começo de outubro, hoje é dia 19. E tá dando, assim, em média 5, 10 graus. Às vezes começa o dia com 5 graus, termina no meio da tarde com 10 e a noite vai caindo de novo. Tá na previsão que é pra nevar aí nos próximos dias, não sei, a gente vai acompanhando aqui no vlog, mas se você tá vendo esse vídeo e vai vir pra Toronto, em outubro ainda tá tranquilo, tô bem casacada, mas o pior é o vento, assim, o vento é a parte mais tensa. Agora eu tô em Distillery, que fica próximo ao St. Lawrence Market, acho que eu andei uns 12 minutos e cheguei aqui. Esse ambiente aqui, esse lugar, que agora é como se fosse uma área, ele era uma fábrica de rum. Era uma fábrica, uma destilaria em 1800 e alguma coisa, deixa eu pegar aqui, em 1832. Era a destilaria Guderham & Warts. E é um complexo histórico pro Canadá, foi aqui onde começou muito da produção interna da cidade, né? Então a destilaria na época, ela era tipo uma das grandes fontes de economia da cidade. E aí depois de um tempo que a destilaria fechou e fecharam tudo, esses prédios eles ficaram abandonados por um tempo e é muito grande essa área. E aí teve umas empresas que compraram, chamaram isso de área, a destilaria, área destilaria. E em vez disso fizeram tipo um monte de restaurantes, cafés, bares. Atualmente, deixa eu falar pra vocês, tem 18 lojas, algumas bem legais. 5 cafés, 7 restaurantes e 22 galerias de arte. Tem muita coisa, é um espaço cultural muito bonito. Tem várias esculturas mesmo na rua ou galerias de arte que você pode entrar e visitar. comprar alguma peça também, caso você esteja interessado. Mas é um lugar bem legal pra vir assim no final da tarde, só dar uma volta, parar em algum lugar, beber uma cerveja. É um lugar muito bonito, assim. Eu queria que tivesse mais lugares desses em outras cidades. Usar um espaço abandonado e transformar em arte, sabe? Eu acho isso tudo muito válido pra cidade, pros moradores e pros turistas, assim como eu e você. Agora são 5 horas da tarde e já tá ventando bastante e baixando a temperatura. Mas vamos lá. A gente não desiste. A gente bota o cachecol aqui, ó. E fica tudo certo. E fica tudo certo. Esse lugar é muito legal, porque, tipo, você... Aqui tem um portão, aí você entra pra esse complexo e parece que você tá, tipo, indo trabalhar, entrando numa fábrica mesmo. É muito legal. Só que aí tudo virou loja e restaurante. Maravilhoso. Olha só, aqui é uma loja hoje. Mas antigamente era um estábulo. De 1889. Mas o legal é que tem várias plaquinhas, assim, entre um lugar e outro. E você consegue, tipo, ir parando, lendo e entendendo como é que era esse lugar. Em 1800 e pouquinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.